Luto na Globo, Morre de Câncer, um dos grandes nomes do canal. Neste domingo, 22 de julho, uma triste notícia atingiu a Rede Globo de televisão. Morre o diretor Jorge Alibi, responsável pelo sucesso do canal na área do merchandising entre as décadas de 1970 e 1990. A morte do profissional acabou chocando muitas pessoas e foi noticiada, inclusive, pela Globo News. Morre o grande diretor da TV Globo e luto como houve a todos. De acordo com as informações da própria emissora, Jorge Alibi passou os últimos tempos internado em um hospital do bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. O diretor Jorge Alibi tinha 89 anos de idade. Ele deixou três filhas pequenas. A notícia da perda do grande diretor atingiu muitas pessoas. Antes de trabalhar na TV Globo, o diretor Jorge Alibi chegou a participar da inauguração da TV Tupi, a primeira televisão a ser inaugurada do Brasil. Durante o seu tempo na Globo, ele fez produções importantes. Entre elas, a novela Dancing Dies, de Gilberto Braga. Jorge Alibi também dirigiu por um período, a Globoteca e foi diretor da Rio Gráfica Editora, onde ficou por cinco anos. Além disso, por anos, coube a Jorge Alibi negociar os principais filmes da emissora. Veja abaixo a foto do diretor da TV Globo que faleceu e, certamente, vai deixar saudades em muitas pessoas. Veja abaixo a foto do diretor 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 do diretor.